Fala pessoal, aqui é o Curio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui de volta galera no Phantom Forces do Roblox e dessa vez estamos aqui numa partida de Flower Domination e eu estou muito ruim porque faz 300 mil anos que eu não jogo esse jogo a última vez que eu joguei foi o último vídeo que eu gravei para vocês e tem uma coisa errada, não sei nem que time eu sou, peraí sou o time vermelho, estamos perdendo, estamos perdendo então vamos lá pegar a B, vamos pegar a B nossa, está feio o negócio, estou errando um tiro feiozão assim, tipo, nossa a figura ali me viu matei pra caramba, mas as figuras me viram porque eu sou bull então vamos lá continuar aqui, vamos lá, deixa eu ver você, eu quero um cara na B cara indo na B, por favor, vão na B, deixa de ser batata seus cabição aí, você que está perto da B, Bradford, vamos lá eu vou espirrar, aí eu vou espirrar ai, meu Deus do céu, matei, meu Deus é imortal, é imortal, mentira, imortal, mentira, não pode ser eu acertei tudo no peito do filho da mãe, o cara no mó, cadê o Bradford aqui, está lagando, está lagando, para a internet de lagar aqui aí, foi tá, mata logo tá feio tá feio, tá feio e o lag está foda, porque tem lag dos carambas, né cara vamos no Bradford aqui, o Bradford está lá perto olha lá Brad, pega os caras ali, que eu vou pegar a B de novo pegar a B, que a B é minha, não quer nem saber eu gosto da B, é B de Bruno, que é meu nome de verdade tirando o Curo, Curo também é meu nome, mas, né, né né, vamos lá pegar, pegamos tem alguém aqui, ó opa, opa escuta aqui, cara esses campos passam debaixo da terra aí ah, também é o lag do caramba que está, galera, olha esse lag internet brasileira, uma porcaria do cacete, ó olha só teleportem para mim, por favor vamos lá, vamos lá, vamos lá tem gente ali não sei, mas tem um cara de SKS que eu vou pegar ele agora vou pegar ele agora primeiro eu vou dar tiro nesse moleque aqui peguei, matei, ótimo, peguei minha posição minha garganta está zoando hoje as coisas querem dar errado comigo vamos lá, não pode deixar vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá no Roblox, feito força da zoeira aqui e vamos pegar essa B vamos pegar o piada SKS que eu sei que está ali SKSzinho, você está aqui, menino não, não está, mas tem dois cabeças aqui, ó mata o cara, velho, que saco o arma do cacete algo que é bom, mas é ruim eu sou ruim, na verdade, né, mas tudo bem mata o moleque pega a posição, curo peguei matei a cabeça do moleque ali, ó matar esse aqui também matei também estou melhorando essa porra porque aqui é bravo vamos lá caí aqui porque epa, epa eu vi alguém quebrando janela com faquinha tem alguém quebrando janela meu fone está caindo vai cair, vai cair não pode deixar cair não deixa eu arrumar aí arrumou estou arrumando fone, caramba deixa eu arrumar meu fone tá, estou na B, cuidando da B cadê? cadê? cadê esse cara? está em cima au, piranha vou até arrumar o cabelo aqui, ó arrumei vou pegar aquele rádio aquele cara lá também, então pegar aquele molequinho que está camperando bonitinho, safadão, né acho que é o Sapeca ele acha que é o Safadão que é o Lanzão a espertão da parada vamos pegar ele, então vamos lá subir aqui, ó essa escadinha vamos ver se dá pra subir por aqui eu não conheço muito esse mapa aqui eu não jogo muito nessa parte dele não, não dá mas ganhamos ganhamos mesmo assim parte de já foi curta então vamos mais uma aqui quando começar nós vamos tacar essa parada então vamos lá quando começar eu venho beleza galera voltamos aqui estamos na partida destruição no shopping vamos lá deploy no shopping então aqueles ah, e esse lugar esse lugar os caras vão subir é deathmatch, né eles vão subir lá no telhado do perejão ficar macando todo mundo sem parar como foi na... nossa, mas eu jogo muito nesse mapa, né que incrível eu jogo muito sem parar deixa eu ir lá no microfone aqui e vamos lá vamos subir lá já pra cima que o negócio vai ficar louco eu só quero subir sobe sobe, curo meu Deus como eu sou torto dificuldades com escada meu Deus do céu vamos lá vamos pegar os caras aqui tô sentindo os negros negadinho meu Deus é sobrenatural não acerto tiro no cara sabe pra que que servem esses lasers aqui? pra nada pra ferrar com a tua vinha porque porra, cara tá veio um spawn aqui foi covardia mas tudo bem nossa, tô um barra dois, cara tá feio preciso pegar o jeito preciso pegar o jeito estou ficando noob vamos lá vamos subir aqui subir esperar pra não ser pego por um cabecinha vamos lá vamos lá não ser pego cara o que tá acontecendo comigo o que tá acontecendo o que tá acontecendo o que tá acontecendo nossa galera eu não sou tão ruim assim eu não sou bom não é tão exagero assim tá feio o negócio não tô conseguindo pegar e fazer o negócio certo eu tô me perdendo aqui peraí aqui tem uma escadinha tem isso é aqui que nós tá querendo chegar é ele que nós tá buscando tá vamos lá opa susto do cacete aham pior partida cara não acredito meu deus mas tá todo mundo morrendo nessa porcaria aqui tá vamos lá morreu esse aí pelo menos die tá o cara quer me atirar ali do meio porra cara porra que que é isso tô jogando com uns mutantes tá eles são mutantes eu sou ruim pra cacete vamos lá vamos tentar chegar neles morre drop shooter do cacique os drop shooter o cara tentou me acertar no quick ali ó morreu também porque esse aí tá com a cabeça pra fora esse foi foi bom morre matei pelo menos matei os cara os cara ruim eu mato né mas o cara que eu quero matar eu não mato porque o cara que eu quero matar o cara é mutante porra que shot gun que é isso porra cara que isso velho que isso cara não é possível esse tipo de coisa cara que isso o que tá tendo treta aqui eita tá tendo tretinha tá tendo tretinha aqui tem uns caras lá em cima tá vamos lá ah tem um cara opa granada ah é o cara da shot gun qual que é o nome dele blue radion acho que não é ele não mas o cara é bom o cara da shot gun ali o cara é nervosão o cara é lanzão o cara é brabo é verdadeiro o movimento dele tô vendo um carinha ali e ele vai morrer e ele morreu e eu não presto atenção nas minhas costas ah cara a gente cara esse time aí velho vamos lá desmitou não caramba por que que eu eu não apertei pra spawnar ali cacete cacete vai tem meia meia vamos cara meu time inteiro tá morrendo que nem uns cabeças meu eu tô em first eu tô 6 barra 8 tá negativo o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo vai vamos lá mata mata não morreu essa piranha mata morre piranha caramba cacete agora meu cadê tá positivo eu dei um triple kill pra poder ficar positivo essa porcaria tá feio e lá em cima tá uns caras bons que eu tô com medo de subir pra morrer pra eles mas tudo bem vamos lá morre esse cara esse cara deu uma sorte querido tá tem um cara lá em cima não vai dar pra pegar ele daqui peraí se ele estiver ali em cima né olha minha cara bonita aqui eu tô tô hoje eu tô tô abaixando aqui pra falar no microfone porque tá louco aí filhão boa e o cara vai subir pra aqui que eu tô sabendo já tá vamos lá tem negadinho aqui what the fuck what the hell what the hell what the hell cara o que que tá cair vamos cair mais então vamos cair tudo vamos cair é pra cair nessa porca aí vamos cair então porra cara tem um mutante do outro lado os caras são os x-men são os x-men mano tá vamos lá aqui tá rolando tirinho não tá rolando muito não esses sons aí que vocês tão ouvindo é só da minha cabeça porque eu sou retardado né nossa senhora vamos lá abre essa janela filho do caramba vamos lá vai curu sobe aqui curu vai 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 go go tá o lado errado aqui cara vocês tão vendo que o negócio tá feio hoje o negócio tá sei lá tá bugando minha mente aqui vamos ver aqui como nós poderemos proceder vamos lá vamos lá vamos lá morre aí eu vou pegar esse nego aí quase me matou mas tudo bem não morri que bom que eu não morri né tá essa senhora tá difícil smirto por que que eu spawno esses caras eu sou retardado vamos spawnar com eles é melhor ficar em grupo do que ficar sozinho já é difícil vamos lá com o under o under batatinha aqui ó tem um cara tentando me acertar é impressão minha não é impressão tá vamos tentar subir porque eu sou uma negação uma negação na subida nossa explodiu uma frag ali eu não vi tá o filhão morreu aqui vai filho se você morrer eu não vou o que que aconteceu aqui ah meu deus vai gunswaber obrigado pela posição privilegiada onde eu pude spawnar para poder completar meu objetivo de matar os caras que estão em cima da toa porque esses caras já estão me dando muita raiva estão me deixando puto vamos lá tanto que eu tô me enrolando pra falar cara me enrolando pra falar e tem um cara ali ó ah o blue raid o cara da shot é ele mesmo é o filho da mãe meu deus olha a negada para para def para vamos com o smith vai tá eu tô perdendo a minha compo vamos nude rosemary o smitho vamos no smitho que o smitho ainda tá vivo aqui vai smitho mostra que você não é que nem eu mostra que você manja do que você tá fazendo você sabe o que você tá fazendo essa puta ali desculpa falei palavrão cabeça de arroz cabeça de abóbora matei você pelas costas até rimou porque aqui é rimação o que que eu tô fazendo o que que eu tô fazendo cabeça de arroz cabeça de abóbora dei um tiro na sua bunda e você morreu de convulsão e esse e se def cara e se def filha da mãe olha o cara matou 33 vai vai morre caramba morre cacete morre até babei vai vai quero alguém lá em cima vai filho isso você é bom mostra que você sabe o que você tá fazendo cara ah meu para que caramba eu vou levar eu vou levar eu sabia que eu ia tomar esse cara ele se def esse def cara quase matei ele mas ele me mata porque ele é um filho da mãe filho da mãe eu quero o under ah meu deus todo mundo morreu e que que tá acontecendo aqui em cima morre caramba eu subi ah descobri que tinha uma escada de acesso lá em cima totalmente tipo direta para o telhado é o que eu precisava saber eu vou respirar eu vou respirar respirando mato o brian maverick ali e vamos continuar de boa cara estamos jogando roblox é tão forte é um jogo relaxante para você se divertir com seus amigos e tem um cara ali tem dois caras ali esse blue cara olha esse meu 43 qual que é o rank esse moleque rank 88 eu sou nossa do meu time eu sou o segundo mais alto 24 vamos lá vamos lá vamos fingir que não está acontecendo nada a gente está feliz a gente está de boa só estou com um KD negativo paz interior paz interior paz interior meu Deus do céu eu quero matar esse cara que caramba de cara meu Deus do céu que nossa que raiva morre matei matei toma filha da mãe cabeça de melão o que eu estou falando cara eu estou nossa eu estou tão puto que eu estou me confundindo com a vida aqui matei esse moleque aqui também quero a gente saber cacete vamos subir aqui matar a maia negadinha aqui não tem ninguém vamos subir vai sobe aqui mesmo quero a gente saber se tiver cara aqui o problema é meu caramba 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 e os cara não sobe para pegar os moleque vou subir com isso aqui cuidado tem um cara DKSG ali ah eles vêm para o lado ruim cara 10 pula olha o blue ali olha o blue olha o blue olha o blue tá cadê ele vai me matar morri mas matei morri mas matei toma def fica aí trocou de pra m5 morreu e cara desbloqueei uma nova arma vou até ver G36 onde onde isso aqui ó não é não é G33 não é GC PW carbine aqui G33 senão cadê cacete scout e suporte carbine cadê é com eu passei de ranking não sei aqui G36 vamos ver essa porcaria não quero nem saber vamos dar deploy no 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 amx taylord acordou o que tá acontecendo esse moleque tá parado aí tô com uma arma diferente agora porque eu tô bravo não quero nem saber olha o mira dessa arma gostei dela eu gosto de de mirar pra atirar como todo mundo sabe e eu morri eu morri eu morri como eu morri eu não sei eu sou retardado pra caramba e eu já sei onde esse cara tá esse cara tá aqui e eu vou pegar ele pelas costas porque ele é uma piranhazinha meu o que tá acontecendo ah matei achei que não tinha matado ia ficar puto que meu deus que barulhão que essa arma faz matei a bala acabou a bala acabou bala acabou que barulhão que tá fazendo essa arma do caramba o que meu time tá fazendo nada são os cabeças de biscoito vamos lá velho vamos matar os caras mano vocês tão fazendo o que tem que subir aqui subir aqui tem que dar um suporte tá vamos conseguiu subir a escada quase matei ele meu deus do céu rolou um tiroteio morre morre não morre porque é um filho da mãe tô perto até balança vamos lá cadê meu time nos lugares que é pra ele estar tá aqui você vamos lá vamos aqui ouça cacete que susto subir aqui quero ver se tem alguém aqui em cima pra dar uns tiros quero dar um churro na head na head na head cabeça que meu deus do céu que ódio que raiva que eu tô eu só quero ganhar e a gente vai perder porque nós é ruim pra caramba e eu vou descer pra poder matar mais porque eles vão vir por trás e vão me matar aqui ó morre morre tá vem do cara na tua frente devem ver o cara from the front from the left from the behind dá no seu cara cinco tiros você morre porque isso é ruim vamos lá vai ó bloodhose bloodhose sai da minha frente ah caramba 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 não sei nem o que tá acontecendo ali perdemos acabou essa nossa tá aqui acabou cara nossa senhora eu quero meu tô com uma vontade de refletir da vida de fingir que seu partido foi de boa eu fiquei só batendo o microfone não deu nem pra ver pelo menos isso eu sei que eu matei uns 20 e poucos mas foi nossa foi uma merda eu tava jogando com uns mutantes uns mutantão mas tudo bem galera é isso espero que você gostar do vídeo se vocês gostaram deixe seu like deixe seu favorito inscreva no canal os caras estão todos nos cabeças de melão de abóbora e é isso curo falando e eu vou vazar tchau 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 A CIDADE NO BRASIL